Música Pronto atendimento, renovo meus préstimos e estimado a consideração. Música Dispõe sobre a concessão de reajuste salarial dos professores integrantes do quadro do Magistério Municipal do Senador Jorge Navilino e das outras providências. A prefeita do município, o senador Jorge Navilino, em uma das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e foi sancionada o presente livro. Artigo 1. Fica reajustado o salário em vários professores da rede pública do município do senador Jorge Navilino, com porcentual de 4,17% sobre o atual salário. Artigo 2. A presente lei reatrogirá a janeiro de 2019 em respeito ao cumprimento do custo salarial nacional dos professores. Artigo 3. Esta lei entrará em viva a partir da data da sua publicação. Sérgio da Prefeitura Municipal, o senador Jorge Navilino, em 12 de fevereiro de 2019. Justificativo. Senhores vereadores e vereadoras, o caminho deste projeto vai ser votado em regime de urgência, em respeito à norma estabelecida a nível nacional, para que o nosso município cumpra com o pagamento do custo salarial da categoria dos professores. Assim, portanto, diante da relevância da proporção, conto com a colaboração de todos para a aprovação deste projeto. Estela da Rosa de Sena. Faculta a palavra aos nomes vereadores para que façam uso da palavra. Presidente, como presidente da Comissão de Educação e Saúde e Associação Social, isso aqui não encabe nem os vereadores pensaram. A análise dessa aqui já vai direto, porque não é projeto de prefeitura para a gente discutir. Isso aqui já é projeto de governo federal, que já vem sacionar, já vem pregar o salário que tem. Sem discussão, a gente tem que ter sempre. Essa parte. A oposição, o senhor defende, está falando da aprovação do projeto de caráter de urgência, em respeito a essa categoria tão importante no desenvolvimento da cidade, que são professores, e ao estar se tratando de um reajuste federal, então são favoráveis, esqueçam de fazer isso. Bom dia a todos. Eu quero seguir as minhas palavras do senhor apresenta e do ele. Não tem nada mais discutir e não enviar para as comissões aprovar o projeto direto, que é por lei. Então, ele é um que discutir. Então, para aprovar o projeto direto. Vou aposar a importação. Vamos aposar a vereadora Maria. Vereador de Alimão, vereador. Vereador Elias. Vereador Wilson. Vereador Valdir. Vereadora Mariana. O projeto foi aprovado por nome da área. Solicito a primeira secretária que faz a medida do projeto de lei 08-2019 da Autoria do Poder Executivo. do projeto de lei 08-2019 Tchau, tchau.